E aí, amigos do Teodoro e Sampaio, você participa em amigos arroba teodoressampaio.com.br Você pode entrar no site do Teodoro e Sampaio, teodoressampaio.com.br Você pode assistir os programas, você de todo o Brasil, você que tá com os familiares no exterior, tem saudade lá no exterior, na Europa, nos Estados Unidos e quer assistir o programa, então entra lá no site e passa o endereço da internet pro pessoal. Pessoal, assistir esse programa maravilhoso aqui, o especial de Natal, com os nossos amigos Mato Grosso e Matias, as irmãs Freitas, a Jaine, o Teodoro e Sampaio e o Marcelo Teodoro. Marcelo Teodoro gravando um disco novo. Gravando o disco. Quantas faixas tem? Agora vou entrevistar o C. Ah, então vamos lá. Marcelo Teodoro. O senhor não sabe de nada, né, do disco. Nasceu no estado do Paraná? Do estado do Paraná, nasci do norte. Quantas faixas tem o seu disco novo? Tem quinze faixas. Muito bom. Tem Estado do Meu Destino também, né? Tem Estado do Meu Destino, que vai de bônus no CD. Como é que chama a queda do garçom, que eu acho bom? Ah, Fora de Mim. Fora de Mim. Um cara que entrou e quebrou tudo. Depois teve que pagar, né? Ele viu o cara beijando a moeda dele na frente dele e aí o negócio ficou feio. Fica quieto, fica quieto que depois nós vamos contar o histórico. Mato Grosso. Oi, oi. Qual é a moda que vocês vão cantar agora? Hoje, dia vinte e cinco. Pois é, é um dia muito especial. Nós também vamos cantar uma música muito especial. É uma mensagem também religiosa, mensagem evangélica pra todas as religiões. Nós gravamos agora e o Brasil inteiro vai tomar conhecimento hoje no programa do Teodoro e Sampaio. Mato Grosso e Matias vai cantar Santo Galileu. Segura que essa moda é muito boa. Lá na Galiléia, bem longe daqui, um dia ecoou a voz do Galileu. Foi ele mandado para aquele povo e o povo rebelde não recebeu. Este Galileu, tão humilde e manso, profeta Isaías, bem assim falou Que ele viria a trazer boas novas, mas a sua pátria não aceitou. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Este Galileu veio evangelizar e anunciar o tempo da salvação. Ele veio dar visão para os cegos e para os cativos a libertação. Que era o Messias, que era o Messias, não acreditaram porque era pobre e trabalhador. Não teve um lar para o seu repouso, mas da humanidade foi o Redentor. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz.